Olá Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, obrigado pelo carinho, obrigado a você que nos acompanha aqui pela TV SB Notícias, graças a Deus, a você que compartilha aqui o nosso programa, todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós procuramos levar as principais notícias e informações da nossa cidade, da região do Brasil e do mundo, tá certo? Então dia 14, hoje praticamente já é a metade do mês de fevereiro, segunda-feira, espero que você tenha uma excelente semana. Você vai participar aqui junto conosco através do WhatsApp 997-824426, se você tiver reclamações, sugestões de reportagens aí na sua rua, no seu bairro, entre em contato e envie para esse número aqui que está no seu vídeo, tá bom? Vamos compartilhar então, compartilhe aqui o nosso programa de hoje, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Então, vamos que vamos, vamos para frente que atrás está cheio de gente, meu povo querido, meu povo amado de Santa Bárbara do Oeste do Brasil. Olha, vamos lá para a SP 306, é isso? SP 306 e a 304, porque nós temos imagens aqui do cinegrafista Cláudio Mariano, onde hoje pela manhã, informação que já veio aqui para nós, eles estão fazendo aí um novo recapeamento, né? A malha asfáltica na entrada da SP 306 ali, próximo à rodoviária, né? Próximo à rodoviária aqui de Santa Bárbara do Oeste, é o Rodo Terminal. Então, é você que vem do sentido americana para acessar ali, né? Tem a alça de acesso para Santa Bárbara do Oeste, Iracemápolis, você não vai poder entrar, porque está interditado, dá para ver os cones lá, é, interditando a rodovia, esse acesso, é, em virtude dessa obra, né? Desse, é, recapiamento. Então, você vai ter que ir até lá, na rodovia, né? No trecho da rotatória da Bandeirantes, para fazer, né? O contorno lá e voltar, sentido ali, SP 306 do bairro Conjunto Romano, né? Aí, entrar em Santa Bárbara do Oeste. Mas, temporariamente, temporariamente, está interditada essa alça de acesso para quem vem do sentido americana para acessar Santa Bárbara do Oeste. Inclusive, é, parte, né? Dessa malha asfáltica, né? Os pedriscos aí, né? Os cascalhos vão ser reutilizados através, é, pela Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste para as melhorias nas estradas, né? E, principalmente, das áreas rurais. Então, está aí, né? Olha aí, melhorias, o DR, Departamento de Estradas e Rodagens, é, nos informou que até o, essa obra, né? Vai até o final do dia de hoje, podendo se prorrogar até para amanhã de manhã, tá bom? Os maquinários, muita atenção nesse trecho aí de acesso aqui a Santa Bárbara do Oeste. Moradores do bairro Santinês, aqui na cidade de Santa Bárbara, pedem providências quanto a manutenção, limpeza ali diária, é, em uma das principais avenidas do bairro. Nós temos aí imagens impressionantes que os moradores enviaram aqui para nós, né? O repórter e o cinegrafista Cláudio Mariano, isso é um campinho, né? Fica ali perto da Bueno Brandão. Eles já pediram providências aí para a Prefeitura, é, especialmente nessa região aí, é isso mesmo, é a rua Bueno Brandão, onde tem uma área com um mato muito alto, sujeira, é, bichos, né? Como caramujos, escorpiões estão, é, entrando nas residências vizinhas. Área pertencente à Prefeitura, cheia de mato. O abrigo, também de ponto de ônibus, olha o caramujo aí, ó, o abrigo do ponto de ônibus já está quase tomado pelo mato. Os moradores fazem um apelo aí a autoridades para providenciar a limpeza do bairro, hein? Olha que sujeira, gente do céu, hein? Tá, o mato tá, tomou conta. Aí tem um campinho, dá para ver uma trave lá, não é isso? Ó, tá tomado, não tem nem como jogar uma pelada lá, viu? Aliás, falando de pelada, parece que o pessoal ficou meio quieto aí no sábado, é isso? Tava um agito antes, né? Eu falei, olha, o Palmeiras vai jogar, mas aí eu fui dar uma descansada, tal, e falei, mas já terminou o jogo? Mas é, terminou e não venceu, perdeu essa, né? Agora dizem que o Palmeiras não tem mais Mundial, né? É o que estão falando, eu não sou palmeirense, né? O meu time é Brasil, né? Mas põe o mato lá, põe o mato, tá verde, isso, tá verde igual, né? Igual o símbolo do Palmeiras aí, ô! Olá, Herce, olha aí, o cinegrafista Cláudio Mariano entrou lá no Matagal, alô Prefeitura, alô Secretaria de Meio Ambiente de Santa Bárbara do Oeste, vamos fazer a roçagem, vamos fazer a poda dessas árvores aí na Bueno Brandão, no bairro Santinês, aqui em Santa Bárbara do Oeste, hein? Eles pedem providências o quanto mais rápido aí, melhorias nesse trecho. Os bairros não podem ser esquecidos de maneira alguma, hein? Né? Nós sabemos que no início de ano o mato cresce em virtude das chuvas que caíram nos últimos dias, mas os bairros não podem ser esquecidos, né? E com isso, há proliferação desses bichos que vocês acabaram de ver aí como esse caramujo, né? Escorpiões que é um perigo, né? Os escorpiões que entram até pelo ralo, a dona de casa tem que tomar o maior cuidado, principalmente com as crianças aí dentro de casa, né? Então, tem que se manter limpo, né? População faz a parte dela, também não jogando entulho nessas áreas e a Prefeitura também faz a parte dela mantendo-se limpo, né? A gente vai continuar acompanhando essa situação, tá bom? Rua Lituânia, bairro Jardim Europa 4, é uma tragédia na sexta-feira, é onde dois irmãos entraram em luta corporal, é um desses irmãos foi atingido com várias facadas, uma discussão onde até a própria mãe de 71 anos também acabou sendo vítima, né? De agressão. Esse rapaz aí que você está vendo é o José Carlos Alves Jerônimo, de 45 anos, ele entrou em luta corporal com um irmão de 29 anos, José Carlos foi atingido por golpes de faca desferidos pelo irmão. A mãe de 71 anos tentou intervir, né? Porque uma mãe quando vê a discussão entre os dois irmãos, né? Ela é automático, né? Ela foi lá tentar intervir, separar e acabou também sendo atingida, né? José Carlos foi socorrido, mas não resistiu, acabou morrendo no pronto-socorro do doutor Afonso Ramos. A mãe permaneceu sob os cuidados médicos e agora a própria mãe foi orientada, né? É difícil para a mãe, olha que situação ruim. A própria mãe agora foi orientada no período aí no prazo de seis meses para representar criminalmente contra o próprio filho por lesão corporal homicídio. O irmão acusado foi localizado na rua Croácia, no mesmo bairro, e teve aí a prisão decretada, ratificada e vai responder por homicídio. A faca usada no crime foi localizada em cima do armário da cozinha da casa. Polícia científica compareceu no local para a realização da perícia. Então, este homicídio em Santa Bárbara do Oeste, na sexta-feira, tá vendo só? É por isso que eu falo, né? Toda calma, toda calma, toda tranquilidade, às vezes no momento de fúria, no momento de nervosismo, a pessoa acaba discutindo, fazendo aí essa barbárie, né? Atos como esse que acabou com a vida do irmão e vai, infelizmente, vai responder, vai responder por homicídio e a justiça certamente vai, não vai deixar barato, né? Olha aí, foi uma morte, um momento em que o sangue estava quente e aí acabou resultando na morte desse rapaz no Jardim Europa 4. Veja aí, nós falamos do mato ali na rua Bueno Brandão, no Jardim Santinês, mas nós recebemos uma imagem aqui, inclusive relatos, né? De pessoas que foram até o cemitério da Paz, o cemitério Cabriúva, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Aliás, desde a semana passada, nós recebemos aqui, tivemos a informação de que indivíduos desconhecidos estão entrando nos cemitérios, isso não é de hoje. E furtando placas, né? De metal, levando, né? O que que esses caras fazem? Eles vão lá, furtam na calada da noite para venderem, né? Repassarem essas placas de metal. Mas como se isso não fosse suficiente, olha só, o mato que está lá no cemitério Cabriúva. Põe lá essa imagem, olha, essa imagem foi uma internauta que enviou aqui pra gente, né? Cadê a imagem? Olha, as pessoas que frequentam o cemitério da Paz, aqui em Santa Bárbara do Oeste, estão relatando que há um descaso aí por parte da Prefeitura, é que ao visitar o local, é impossível chegar e localizar os túmulos de seus entes, né? Queridos, com a sujeira tão grande, o mato chega a cobrir os jazidos, uma vez que a falta de manutenção nos cemitérios é constante. Aliás, não, não, são feitos aí os cuidados suficientes, né? Pra que os familiares possam ter no mínimo a conservação lá do local. Sem falar, como eu disse, aí da onda de furtos de placas de ferro no cemitério. Tá aí, a imagem chegou aí agora, olha, olha o mato. Olha só, isso é assim que está. Eu acho que é uma falta de respeito, viu, gente? É uma falta de respeito para com os familiares e também para os entes que lá estão, né? Não estão mais aqui em vida. A prefeitura tem que manter diariamente. Eu tenho certeza absoluta se esse mato... Volta um pouquinho para mim aqui. Quero conversar com a prefeitura. Veja só, eu tenho a certeza absoluta se esse mato tivesse na Avenida Monte Castelo, na Avenida Santa Bárbara, na SP306, ali onde tem o supermercado, se esse mato tivesse nessa altura, não estaria lá mais. Não, não. Mas como se trata dentro de um cemitério, não é época de visitação, né? Não é nem uma data especial, dia de finados, dia das mães. Então a prefeitura... O mato cresceu porque choveu? Choveu muito. Mas não pode deixar assim. Olha, volta lá para mim, por favor, a imagem. Olha aí, não pode. Então nós vamos cobrar a prefeitura. O internauta enviou aqui para a gente falta de respeito, né? Falta de respeito. População denunciando aí a sujeira nos cemitérios aqui em Santa Bárbara do Oeste. Sem falar também lá no cemitério dos Lírios, onde há uma parte da prefeitura onde atende aí a população no sepultamento social, né? No enterro social. Então, ó, prefeitura, não pode ficar assim. Então nós pedimos aí para que façam melhorias à limpeza no cemitério Cabriuva. Esses dias, semana passada, estavam fazendo a limpeza aqui no cemitério central. Esperamos que essa limpeza, além do cemitério central, possa também eles se dirigirem até o cemitério Cabriuva. Era para a gente estar anunciando, noticiando isso aqui, né? Um tipo de notícia, levando essa informação, essa denúncia. Não era, né? Fica até feio para a cidade. Mas, se a gente não der aquele puxãozinho de orelha, parece que a coisa não funciona. Depois, dizem que a reportagem pega no pé, né? Dizem que a reportagem pega... Não pega no pé, não, meu. Olha lá, tem mato lá, tem mato no cemitério. Poxa, né? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Acabou o programa. Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Amanhã é terça-feira. Boa semana para todos vocês. Lembrando, se você tiver reclamações, denúncias, podem enviar aqui para o nosso WhatsApp. Fique à vontade. Você filma aí na horizontal, envia vídeos, fotos, 997-8244-26 para reclamações, flagrantes e denúncias. Fique à vontade. Tá certo, meu povo? Tá certo, minha gente? E até amanhã, se Deus quiser. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, tchau, povo. Daqui a pouco tem um rádio, hein? Tchau, tchau, tchau.